Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à cerimônia virtual de lançamento do site reformulado do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. Eu sou o capitão-tenente Bruno Oliveira, assessor de comunicação social da Marinha e colaborador do SEMBRA. Hoje apresentaremos para vocês o primeiro site do Brasil dedicado exclusivamente ao mar. Neste momento, para darmos início à cerimônia, eu passo a palavra para o coordenador executivo do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, o almirante Júlio Soares de Moranete. Muito bom dia a todos. Será apresentado nessa cerimônia virtual o site reformulado do SEMBRA. Mas muitos que estão nos assistindo ainda não conhecem a nossa organização e ao que ela se propõe. Por isso, faço uma breve apresentação. Qual é a origem do SEMBRA? Pode-se dizer que o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, o SEMBRA, é um herdeiro da Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos, a CENIO, criada em 1998 por ocasião do Ano Internacional dos Oceanos e presidida pelo então Ministro da Ciência e Tecnologia, professor doutor Israel Vargas, e que produziu um importante diagnóstico com o título O Brasil e o Mar no Século XXI, relatório aos tomadores de decisão do país, lançado naquele mesmo ano, 1998. Era a primeira edição do BMS-21, sigla pela qual o livro passou a ser conhecido. Após o lançamento da primeira edição do BMS-21, a CENIO foi desativada. Anos mais tarde, por ocasião das tratativas para atualização da primeira edição do BMS-21, ficou claro aos participantes que, por mais importante que fosse a pretendida reedição do livro, dever-se ir buscar um objetivo mais amplo, no tempo e na abrangência. Naquele momento, estava sendo lançada a semente do que viria a ser o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, o SEMBRA, semente essa que germinou, tendo SEMBRA sido criado em 27 de agosto de 2009, dando continuidade aos trabalhos iniciados pela Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos, em 1998. O Centro de Excelência para o Mar Brasileiro é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão estimular, propor, coordenar e conduzir projetos e ações estruturantes relacionados ao estudo e o aproveitamento do Mar Brasileiro, também conhecido nacionalmente como Amazônia Azul. O SEMBRA é constituído por diversas instituições, sendo seus parceiros fundadores a Marinha do Brasil, a COP da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Seus parceiros estratégicos são a FEMAR, Fundação de Estudos do Mar, a UFF, Universidade Federal Fluminense, e a Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, além de contar com especialistas e consultores de diversas entidades ligadas ao mar brasileiro. A que se propõe o SEMBRA? Apesar da relevância que o mar tem para o país, o brasileiro ainda não possui uma mentalidade marítima consistente, embora, em geral, ele reconheça a importância do oceano, concentra o seu interesse no litoral. Na realidade, o cidadão comum não percebe a real dimensão dos aspectos econômicos, científicos, ambientais e de soberania do nosso mar. A pretensão do SEMBRA é contribuir para despertar o interesse da sociedade quanto à importância do mar brasileiro. E mais que isso, é contribuir para gerar uma convicção nessa sociedade que resulte em ações concretas, voltadas para o aproveitamento das potencialidades desse mar que nos pertence, que é o mar brasileiro. Mas cabe uma pergunta. Por que reformular o site? Nós temos um conceito síntese, que, inclusive, será comentado mais tarde. SEMBRA, 14 anos, profundo como o mar. Após 14 anos contribuindo para a integração das instituições que estudam e pesquisam o mar, atualizando o livro BMS 21, publicando o informativo SEMBRA, organizando seminários e webinários, chegou a hora de ampliar o acesso de novos públicos aos assuntos ligados ao mar. E acreditamos que, com a reformulação do site do SEMBRA, dotando-o de mais dinamismo e de uma navegação mais amigável, além de um trabalho de comunicação feito periodicamente, tornaremos os principais assuntos do mar mais conhecidos. É nosso desejo que, todos os dias, trabalhemos para construir o site reformulado em conjunto com a comunidade do mar, envolvendo membros do governo, empresários e profissionais do mar, professores, pesquisadores, estudantes, esportistas e todos aqueles que amam o mar, mesmo que só tenham uma simples curiosidade. Aqui já fica um convite. Venha participar com a gente desse esforço. O lançamento do site reformulado pode ser considerado um marco nessa nova fase do SEMBRA. Esse site, que o capitão-tenente Bruno Oliveira apresentará às senhoras e aos senhores, será o primeiro site do país dedicado exclusivamente às informações e aos conteúdos ligados ao mar brasileiro. Muito obrigado. É uma grande satisfação apresentar o resultado do trabalho para construir um site totalmente reformulado. E, mais do que isso, apresentar um planejamento de comunicação integrada. Tenho a confiança da relevância do trabalho exercido pelo SEMBRA para o país. E acredito que a comunicação dará visibilidade merecida ao trabalho dos associados do SEMBRA. O que vamos apresentar aqui hoje é o resultado do trabalho integrado da assessoria de comunicação social do SEMBRA com a equipe de comunicação social coordenada pela professora Lília Ribeiro, da Universidade Federal Fluminense e do Saúde Naval. A grande questão a ser resolvida pela comunicação era responder por que o SEMBRA, pelo nível e a relevância do trabalho exercido há 14 anos, não é tão conhecido pela sociedade brasileira. E, após muita pesquisa, entendemos que, enquanto a importância do mar não for reconhecida, fica difícil o SEMBRA ser reconhecido. Isso só conseguiremos divulgando os assuntos mais importantes do mar periodicamente, como uma comunicação estratégica. Hoje, as pautas sobre o mar são escassas. Vou falar também um pouco sobre a importância do mar. Metade do ar que respiramos vem dos oceanos. Cerca de 95% do comércio do exterior do país acontece pelo mar. O Brasil possui no litoral 17 estados que respondem por 90% do PIB nacional. O mar é muito mais do que turismo, lazer e esporte. É economia, é desenvolvimento sustentável, é transporte. Como o almirante Moraneto falou, apesar da importância do mar, o brasileiro ainda não possui uma mentalidade marítima consistente. Mas como mudar esse cenário? Trazendo visibilidade para os assuntos do mar, com uma comunicação constante, acessível, levando em conta os conceitos mais atuais de comunicação. E é para se aprofundar esse conhecimento que investimos na reformulação do site do SEMBRA. SEMBRA há 14 anos, profundo como o mar. Esse é o conceito síntese que vamos trabalhar. Acreditamos que esse conceito resume o que queremos passar com o SEMBRA. Os maiores especialistas do mar, em diversas áreas, estão reunidos para pensar, refletir, explorar, pesquisar o mar, para dar conhecimento em profundidade sobre o nosso mar, a Amazônia Azul. Não há hoje um fórum tão rico de informações sobre o mar como o SEMBRA no país. E temos que dar visibilidade a isso, tornando os assuntos mais atraentes para os nossos públicos. A partir de agora, senhores, eu vou apresentar o site reformulado do SEMBRA, que possui como principais características um design mais moderno, visualmente mais bonito e muito mais amigável para o usuário. Dará visibilidade para os principais assuntos do mar na atualidade. Os senhores podem perceber que logo no topo do site, a gente chama de banner digital vitrine, vão ter aí os cinco principais pilares do SEMBRA, que é o livro O Brasil e o Mar no Século XXI, os webinários organizados pelo SEMBRA, o informativo SEMBRA, o concurso de redação e os novos conteúdos, como entrevistas, como essa entrevista com o coordenador executivo do SEMBRA, Almirante Moura Neto, reportagens, vídeos curtos e podcast, o podcast que nós estamos chamando de Podmar, o podcast do mar. Logo no topo do site também, nós temos as mídias sociais do SEMBRA, LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. E todas essas ações de divulgação deverão converter para o site, através do conteúdo, que fortalecerá a marca e a visão de agente indutor para promover as potencialidades do mar. Queremos também, com esse site, qualificar a informação, gerar conhecimento e cuidar do relacionamento do SEMBRA com todos os seus interlocutores. Também, agregar pessoas em torno de um propósito, de uma instituição capaz de promover o mar que nos pertence. lá no topo também do site, é possível os senhores conhecerem um pouco mais sobre o SEMBRA, na parte institucional. Daremos visibilidade aí aos parceiros fundadores, aos parceiros estratégicos, aos consultores, aos autores dos capítulos dos livros. E também, o SEMBRA precisa ser mais conhecido. Então, nessa aba institucional, os senhores vão conhecer um pouco mais do estatuto também, da missão e do histórico do SEMBRA. Se os senhores perceberem, na parte esquerda, nas abas à esquerda, nós colocamos a aba Amazônia Azul para aprofundar um pouco o conhecimento da Amazônia Azul, onde estudar sobre o mar, meteorologia marinha, links úteis, notícias do mar, que é um monitoramento das notícias do mar, documentos também importantes do mar. Essas ações visam buscar facilitar a vida do nosso público, trazendo essas informações como curadores. Será fácil encontrar informações importantes e pertinentes sobre o mar. Passaremos também a conhecer mais o nosso público com a aba Escreva-se, ou seja, um site relevante, enxuto e em constante evolução. É um trabalho que só está começando, mas vai ter continuidade. contaremos com todas as organizações do mar. Este é só o início. Vamos construir juntos o primeiro site brasileiro exclusivo sobre o mar? Espero que os senhores curtam e aproveitem o site e ajudem a gente a cada vez mais aperfeiçoar o site do Sembra. A partir de agora, eu passarei a palavra aos associados do Sembra. Primeiro, o almirante Carlos André Coronel Macedo, representante da Marinha como parceiro fundador do Sembra. Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer ao senhor almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, coordenador executivo do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, pelo convite para participar do lançamento do novo site reformulado pelo Centro. Entender a importância do mar exige a absorção de conhecimentos e percepções que, por vezes, não estão ao alcance de significativa parcela do povo brasileiro. Desde o momento em que fomos descobertos, o mar faz parte da nossa história. Por ele, consolidamos nosso território e também nossa independência. Sob a perspectiva econômica, o mar é responsável por grande parte da economia nacional, uma vez que cerca de 95% do petróleo, 80% do gás natural e 45% do pescado produzidos no país são retirados dos nossos mares. Nem todo cidadão brasileiro tem conhecimento de que mais de 95% do comércio exterior brasileiro é escoado por nossas rotas marítimas. Nesse contexto, a Diretoria de Hidrografia e Navegação e Marinha do Brasil tem a missão de produzir e divulgar informações sobre a segurança da navegação e do ambiente marinho, contribuindo para a aplicação do poder naval e para o desenvolvimento nacional. Chamo a atenção para a nossa contribuição no desenvolvimento nacional, ou seja, completamente alinhados às tarefas do SEMBRA de estimular, propor, coordenar e conduzir ações estruturantes e projetos em prol da nossa Amazônia Azul. Por fim, a Diretoria de Hidrografia e Navegação sente-se honrada em contribuir permanentemente para o cumprimento da missão do SEMBRA e de participar do lançamento de seu novo site, uma relevante ferramenta de divulgação, posicionamento e propagação de suas importantes atividades relacionadas ao estudo e aproveitamento sustentável do mar brasileiro. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos, presidente da Fundação de Estudos do Mar, FEMAR. Então, a partir desse momento, então, eu chamarei o almirante Costa Fernandes. Bom dia a todos. Nesse momento que eu acho um momento muito importante para o SEMBRA, não há como deixar de recordar o lançamento do primeiro site pelo SEMBRA. Isso ocorreu no ano já distante, 2009, e na ocasião eu tinha a honra de ser o primeiro coordenador executivo do SEMBRA. E eu faço por duas razões. principais. Primeiro, porque naquele ano de criação do SEMBRA, nós estávamos envolvidos com uma quantidade enorme de providências indispensáveis à plena implantação da associação. Somente quem criou uma associação, um órgão semelhante, pode avaliar isso. No nosso caso, agravado pela metodologia que adotamos, que é a metodologia da Petrobras, ainda tivemos que organizar antes uma publicação, que é os conceitos básicos e estratégicos. mas, em seguida, foi o problema do estatuto que tinha que ser registrado em cartório especializado, a própria ata que aprovou o SEMBRA, o regimento interno e tantas outras providências de cunha administrativa. Então, a primeira realça que eu faço é que, mesmo nessa confusão de providências urgentes a adotar, nós colocamos a instituição de um site com uma providência importante. E, ao final dessas que eu enunciei, nós partimos para o primeiro site do SEMBRA. Essa é a importância do SEMBRA que eu quis destacar com essa primeira informação. A segunda é a satisfação que nós, do SEMBRA, experimentamos quando saiu esse primeiro site, um site necessariamente modesto, porque eu reconheço que, naquele momento, a gente não tinha muita coisa a apresentar ao público, nós tínhamos acabado de nascer. Então, é mais a parte funcional, institucional, histórica, etc. Por isso mesmo, eu tenho razão de formular o meu sentimento de que a satisfação que eu sinto com a cerimônia de hoje é potencializada, que, passados os 14 anos, nós chegamos a um site que ali, a meu ver, com muita perfeição, a criatividade, já já visto o Podmar, por exemplo, com a mais moderna técnica de construção de sites. Eu não tenho dúvida que o nosso site hoje se situa na primeira linha dos sites institucionais do país. Eu diria mais, a nível de instituições ligadas ao mar, nós estamos situados nos primeiros lugares, isso não tem nenhuma dúvida. entre as providências iniciais do SEMBRA, eu deixei de mencionar uma importante, que era o convite que era feito pessoalmente pelo coordenador às instituições convidadas para se integrarem ao SEMBRA. E, naquela ocasião, a primeira visita feita foi uma audiência pedida ao, então, comandante da Marinha, pedindo-se o apoio para o nóvel associação que acabava de sair. e, graças ao apoio que nós recebemos na ocasião, nós tivemos certeza que o SEMBRA caminharia de vento em pouco. Por uma feliz coincidência, uma muito feliz coincidência, aquela audiência, naquela época, 2009, foi solicitada, então, o almirante de esquadra Moura Neto e, por feliz coincidência, como eu disse, é o atual coordenador executivo do SEMBRA. Mas, por tudo isso, eu queria terminar apresentando, reformulando, mais uma vez, meus cumprimentos efusivos ao capitão-tenente Bruno, à sua valorosa equipe, à professora da UF, que nos ajudou, a todos que contribuíram nesse documento notável. Dizem que o SEMBRA, dizem que o site é tão bem constituído na medida em que a gente, ao navegar nele, é chamado para outros assuntos dentro do seu interior. Isso eu já tive a ocasião de constatar pessoalmente. A gente vai ver um assunto e vai qualquer coisa que acha atraente e acaba se enfronhando um pouco mais no SEMBRA, que é exatamente o que você quer. Então, fica aqui, além dos cumprimentos já apresentados ao Bruno, estender esses parabéns também a nós que somos associados no SEMBRA. Nós também estamos de parabéns. E, mais que isso, diria eu a toda a comunidade ligada ao mar do país, que é uma comunidade imensa. Nós temos o pessoal ligado da defesa, a marinha do Brasil, ao direito, ao mar como fonte de energia, de alimentos, de transporte, de poluição, aos alimentos necessitados. Em suma, é uma gama de assuntos, todos eles envolventes, importantes para o país. Por isso mesmo, eu estou seguro que demos, num momento, um passo importante para o SEMBRA. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Agora, eu passo a palavra para o professor doutor Carlos Feu. Bom dia. Eu tive a grata surpresa de tomar conhecimento do novo site do SEMBRA ontem e, realmente, fiquei muito bem impressionado pelo que a gente pode ver já no site. isso me fez lembrar que esse site, na verdade, como já foi mencionado aqui, teve origem no ano internacional dos oceanos, que foi o ano de 1998, onde no qual se completava 500 anos da descoberta do caminho das Índias. E nós, na verdade, somos a continuidade desse esforço que foi realizado naquele momento. eu acho que o nosso site, associado ao site no YouTube, o site na internet e no YouTube, que também é um instrumento da internet, ele contém um material de 25 anos acumulado. eu acho que o que justifica o lema que foi recém-adotado pelo site de que no assunto o Sembra é profundo como o mar brasileiro. Nós temos realmente uma reunião de conhecimentos que estão nesse site. então teve um papel fundamental no Sembra o livro Brasil e o mar brasileiro no século XXI. Ele, esse livro tem também uma novidade que é um livro constantemente atualizado. Eu até procurei ontem algum outro exemplo desse tipo de livro e não encontrei. Eu não quero dizer que nós somos os únicos, mas realmente eu acho que existe, principalmente no Brasil, um pioneirismo em ter um livro que é constantemente revisto e que conta com um número muito grande de colaboradores que são responsáveis por essa manutenção de um livro tão importante como esse atualizado. Então, de certa forma, o Sembra já nasceu estreitamente ligado à internet. Eu até estava procurando a data do nosso da primeira edição do nosso site e agora fiquei sabendo pelo Moraneta, pelo Costa Fernandes, que foi feito em 2009. Aliás, eu quero também render uma homenagem ao fundador do Sembra, que é o Costa Fernandes, que, na verdade, trouxe toda essa bagagem. e, aliás, gostaria de sugerir à equipe do site que se fizesse uma entrevista histórica com o Costa Fernandes, porque ele acumula toda a experiência de 25 anos de elaboração desse livro, e que é um livro, é a semente que deu origem ao Sembra. Então, o Sembra tem essa vinculação, a gente pode dizer, umbilical com a internet. E ele também é... Depois surgiram muitos sites, mas, se nós vimos que ele também é pioneiro. A internet comercial no Brasil foi em 1992, né? Nós, em 2009, estarmos com o site organizado nessa profundidade é realmente uma coisa importante, que não seria possível, quer dizer, um livro atualizável não seria possível sem o uso da internet. Então, eu acho que aprofundarmos essa nossa vinculação com a internet é um grande mérito desse site que agora foi constituído e que teve um começo na colaboração com a Universidade Federal Fluminense através da professora Lília. Então, eu acho que é muito importante essa participação da comunidade, do Marlon, no Sembra, isso é o ponto forte da nossa instituição. eu estive também vendo um exemplo parecido com o do livro da Wikipédia. A Wikipédia começou a funcionar em 2002. Se nós em 2009 já construímos um trabalho parecido, eu acho que em termos de Brasil é um ato pioneiro. Então, eu destaco aqui que são três aspectos importantes do Sembra que estão nesse site. O primeiro, o próprio livro, como já foi mencionado. Nós temos, e aí estão as publicações do Sembra. Eu gostaria de lembrar, como o Costa Fernandes já se referiu, que o Sembra, o documento de nascimento do Sembra, foi uma adaptação à metodologia que é da COP barra Petrobras. Eu acho que não pode esquecer a participação da COP, que foi muito importante na constituição da metodologia que deu origem ao Centro de Excelência. então nós temos ter essa metodologia também é importante. Outra coisa importante são os nossos webinários e os vídeos que deles decorreram. Webinários e seminários, que nós também temos que registrar um seminário dentro desse acervo que foi colocado agora à disposição. Então nós temos essa videoteca que nós temos do Sembra no Tube. Eu acho que é o elemento principal. E, por último e não menos importante, é o informativo do Sembra, que também tem evoluído muito. E hoje eu acho que ele é um documento importante para o conhecimento do mar brasileiro. E, agora, nessa nova versão, ele se dispõe a manter o quem nos consulta, quem consulta o site, atualizado sobre o mar brasileiro e, inclusive, sobre os progressos mundiais nessa área. E eu, também, percorrendo o Sembra, eu tive uma grata surpresa de verificar que nós temos link direto com organismos que produzem dados sobre o mar e, com um simples clique, nós podemos passar do informativo do Sembra para outros sites e ter acesso a informações muito importantes que estão acumuladas nesse acervo de dados que o Sembra está colocando à disposição. Então, quero dar os parabéns aos realizadores do site e, de certa forma, nos parabenizar a nós mesmos que também sentimos parte dessa realização. Obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Phil. E agora, sim, eu chamo o almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos, presidente da Fundação de Estudos do Mar FEMAR. Bom dia a todos. Me escutam bem? Sim, senhor, almirante. Sim, senhor. Forte, claro. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia ao coordenador executivo do Sembra, almirante Moura Neto. Eu gostaria, em rápidas palavras, aproveitando, inclusive, o que o professor Carlos Phil mencionou, da tradição da tradição do livro Brasil e o Mar no século XXI. Hoje, eu diria que é a minha Bíblia aqui na FEMAR. Eu tenho lido os capítulos, tem um capítulo aqui em especial que eu estou me debruçando, que é o capítulo cinco, da parte de recursos minerais marinhos. Então, é um livro muito bem feito, que reforça a tradição. é a tradição do Sembra. O Sembra nasce com esse livro, a visão do almirante Costa Fernandes é importante em elaborar esse livro que, para a sociedade, ela impute a mentalidade marítima, o reforço à mentalidade marítima, a contribuição à mentalidade marítima. Mas, junto com a tradição, nós temos que nos modernizar. E aí, entra o site, esse site, essa visão do coordenador executivo de criar esse site que é uma poderosa ferramenta de divulgação da mentalidade marítima, das ideias do Sembra, desse nosso livro que é muito importante para a sociedade brasileira. Então, eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar a todos os associados do Sembra por essa iniciativa. Realmente, é um ponto, é um marco dentro da história do Sembra. Tenho certeza que o site, ele vai alavancar em muito a divulgação dos trabalhos realizados pelos associados do Sembra. Muito obrigado e eu espero que afirmar se alinha. Eu até tenho uma proposta de o site da Fermar estar alinhado ao site do Sembra, esse novo site do Sembra, para que a gente possa reforçar a mentalidade marítima no nosso país e divulgar, sobretudo, esse importante trabalho realizado pelos associados do Sembra. Muito obrigado. Muito obrigado, dominante Campos. Essa é a nossa intenção, fazer esse trabalho integrado com todas as assessorias de comunicação dos organismos do mar. E, neste momento, um dos maiores velejadores do Brasil e medalhista olímpico, Lás Grael, falará sobre a importância do site. Bom dia a todos. Queria saudar o coordenador executivo do Sembra, almeirante de esquadra Moura Neto. Fui apresentado ao Sembra recentemente. Como navegador, como homem do mar e da vela, quero elogiar este site, esta plataforma, defendendo as questões referentes a um centro de excelência para o mar brasileiro. Parece ser um site democrático e amigável, envolvendo governo na esfera civil e militar, defesa nacional, envolvendo empresas públicas de capital misto e privadas, envolvendo conhecimento, universidades federais, estaduais e universidades privadas. Temos que entender a relevância deste site, uma vez que nós tratamos aí de um conjunto de ações de grande relevância econômica, de grande impacto para o PIB brasileiro, quando falamos na região que se extrai óleo e gás, uma das principais fontes de riqueza do país, onde nós praticamos a navegação, navegação de carga, principal modal de exportação e importação dos produtos brasileiros, de transporte de passageiros, da navegação de cabotagem, da frota pesqueira de todo o país, da pesca industrial e da pesca de subsistência, a navegação de turismo, navegação de iates e veleiros cada vez mais crescente à medida que o Brasil consegue derrubar barreiras e estabelecer mais marinas, ancoradoros e espaços para promover a prática da vela. Basta notar que a regata de Recife a Fernando de Noronha largará no próximo sábado em Recife com 95 veleiros brasileiros inscritos, navegando 300 milhas para chegar lá naquele arquipélago que é uma beleza. Notar também um mercado crescente que nos traz ao mesmo tempo preocupação, mas também esperança, o mercado de eólicas, offshore, uma realidade de um grande debate que nós faremos no Brasil de formas sustentáveis de implantação desses parques eólicos. Tudo de extração de petróleo na pós-Amazonas, tema polêmico, mas que precisa ser enfrentado, encarado e debatido sem qualquer questão ideológica. Ou seja, são muitos os desafios para a nossa chamada Amazônia Azul. Tentamos contribuir do nosso lado à medida que nós temos uma rede náutica educativa composta do projeto GRAEL, administrada pelo Instituto Rumo Náutico desde 98. Fizemos agora em agosto 25 anos, 19.500 jovens passaram por lá obtendo conhecimento básico de remo, de vela, oficinas técnicas profissionalizantes, educação ambiental, muitos jovens que foram preparados e exercem hoje funções como profissionais atuando no mar. Ou seja, o debate é um debate amplo e para isso se propõe o SEMBRA, onde no ambiente da Amazônia Azul nós temos que ter o lema de proteger, defender, mas promover a navegação. Parabéns, Almirante Moura Neto. Muito obrigado, senhor Lasgrael. E a partir de agora vamos exibir dois vídeos de divulgação do primeiro concurso de redação e do site reformulado do SEMBRA. do SEMBRA. da Amazônia Azul E a partir da Amazônia Azul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ao Almirante Campos, presidente da FEMAR. E, notadamente, ao Las Grael, esportista, velejador, campeão mundial, medalhista olímpico, uma referência em atividades ligadas ao mar, e que desenvolve um projeto social de inserção de jovens na vela, o conhecido Projeto Grael, como ele hoje citou, 25 anos de projeto, contribuindo para a formação da mentalidade marítima no Brasil. Obrigado aos que deram depoimento, obrigado em especial ao LARSE. Cabe também uma menção especial, e eu faço questão de fazê-lo, uma menção especial à professora doutora Lilian Ribeiro, da Universidade Federal Pluminense, que é à frente da equipe do Programa Saúde Naval. Essa equipe do Programa Saúde Naval produz um programa para a Marinha do Brasil, para a Diretoria de Saúde da Marinha, e é à frente dessa equipe. Tem dado todo o apoio à equipe do SEMBRA e teve participação decisiva no que vimos hoje. Obrigado à professora Lilian. Eu queria aproveitar para convidar a todos que estão me ouvindo, que estão assistindo, a se inscreverem na palestra online, a ser proferida pelo professor doutor Carlos Levi, no dia 5 de outubro, às 9 horas, sobre o tema Possibilidades e Perspectivas da Energia Eólica Offshore no Brasil. E também para participarem do primeiro concurso de redação do SEMBRA, destinado a alunos dos ensinos fundamental, do sexto ao nono ano, do ensino médio e superior, com o tema A Década do Oceano. Qual a sua visão sobre o oceano que queremos? Eu lembro que as redações devem ser encaminhadas através do site que nós acabamos de ver, do site reformulado, até o dia 15 de outubro. Eu gostaria de convidá-los a seguir o SEMBRA nas mídias sociais e acompanhar o nosso site, pois serão trazidas constantemente novas pautas. Vamos juntos construir o site do SEMBRA. Está no mar, está no SEMBRA, o seu site exclusivo sobre o mar. Foi desde sempre o mar, como escreveu a poetisa Cecília Meirelles. Já passou da hora de o Brasil assumir a sua inquestionável vocação marítima. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.